A mente é o controle da sua emoção O que você sente foi só sempre que Pode chorar, mas não desistir É o som que comigo e o amor consegue ser feliz Você pode ser feliz Tudo pode ser o meu valor Felicidades dentro de você Você pode ser feliz Você pode ser feliz Você pode ser feliz Todos os sintomas da felicidade virão persistir É o melhor Pois não há tristeza no mundo maior A força de quem quer sorrir É o melhor Pode ser o meu valor Felicidades dentro de você E nada deve ser maior Felicidades dentro de você Não pode ser melhor Felicidades dentro de você E nada deve ser maior E nada deve ser maior Do que o amor e a vontade de viver É o melhor O que você sente foi do que o amor O que você sente foi sozinha E nada deve ser maior É o melhor